Ei, deixa eu entrar! Sua fábrica de pelos peluda! Hahaha, me obrigue, hálito de peixe morto! Sabe de uma coisa? Não, eu não vou implorar para entrar como um vira-lata carente! Tenho mais dignidade que isso! Ah, é? Sim, aliás, eu tô curtindo pancas aqui fora! Ah, maravilha! Então não vai ter problema se eu fuçar nas suas coisas, né? Com licença, mas... Sabe aquela sua arranhadeira? Vai virar meu brinquedinho de mastigar, tá ligada? E eu percebi que ainda tem um montão de comida no seu prato! Isso é ridículo! Eu estou de boa! Nem queria mais! Entendi! Vai ser um alívio para mim não ter que fazer cocô lá fora! Já que agora tem uma caixa de areia suprema só pra mim! Valeu! Até mais, trouxa! Ai, esse vira-lata vai empagar! Sai daí! Bú! 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 Você não me assusta mais, duendezinho! Você ficou muito previsível! Muito bem, então! Vou me retirar! Mas saiba que voltarei quando você menos esperar! Meses depois... Ah, que isso, meu Deus! Aff, tenho raiva desse fazendeiro! Hã? Como ele ousa deixar a gente presos nessa tranqueira? Os cavalos são criaturas nobres, inteligentes e de fino trato! Você tem razão! Nós merecemos correr feito loucos! Não ficar enjaulados nessa prisão sinistra e sem saída! Isso é um absurdo total, meu parceiro! Ei, saca só, mano! Sabe qual é o lance? Eu vou chegar lá na cara dura, de peito estufado e exigir que ele nos solte! Não se preocupe, mano! Deixa comigo que eu vou resolver isso bem rapidinho! Ele disse não! Maldição! Oi! E aí, robozinho! Oi! Eu! Caramba! Por que você está se movendo tão devagar? Não! Sei! Eu! Ah, entendi! A sua configuração de velocidade foi reduzida de novo! Espera aí! Tenho certeza de que tem um interruptor aqui em algum lugar! Ahá! Encontrei! Está em seu pescoço! Ops! Acho que acabei de aumentar tudo no máximo! Você está se sentindo bem, parceiro! Ei! Obrigado por me permitir ficar na sua casa, primo! Apenas até você se reestabelecer, Rufus! O seu novo emprego começa hoje, então é melhor você ir! Entendeu? Não fica o dia todo de bobeira assistindo Netflix! Sim! Está certo! Pô, tu não vai para o trabalho vestido assim, né? O seu turno começa em 20 minutos! Relaxa, mano! Eu tô ligado! Aposto minhas fichas que ele leva um pé na bunda no primeiro dia de serviço! Isso se ele conseguir chegar lá, é claro! Ah, maldito Rufus! Olha! Eu encontrei aquele vídeo guiado de yoga que eu estava te falando! Nossa! Muito obrigado! Eu já vou conferir agora mesmo! Essa posição se chama águia voadora. Comece com as palmas das mãos e as solas dos pés apoiadas no chão. Certo! Parece fácil! Em seguida, estica a coluna enquanto estende os braços para a frente, de modo que a bacia fique inclinada a um ângulo de 45 graus em relação à cabeça. Hum... Entendi! Com o peito apoiado no chão, dobra as pernas e os pés sobre os ombros, criando uma forma parecida com a de um pão macio e decorativo. Ah, peraí! O quê? Pé direito, vamos pisar! Pé esquerdo, vamos pisar! Agora todos juntos fazendo tchá-tchá! Ah, socorro! Desculpa! Acabei te mandando acidentalmente o vídeo com técnicas avançadas em vez do guia para iniciantes! Espero que você não tenha... Misericórdia! Não! Não! Últimas notícias! Uma quantidade irracionais de animais foram relatados caindo do céu. Muitos desses animais são bastante grandes e capazes de infringir danos severos. Recomendamos a todos que procurem um abrigo imediatamente! Que situação! De onde estão vindo todos esses animais? Olha só! Esse carro está completamente coberto por eles! Caramba! Que maldição é essa? Está caindo elefantes marinhos do céu agora? O que poderia ser pior do que isso? Essa não! Comece a rezar, amigo! E eu acho melhor você ligar os limpadores em velocidade máxima. Parece que o time de basquete escolheu um novo armador. E parece que não é você. O quê? Mas eu me esforcei tanto! Bem, sem querer te ofender. Mas acredito que esse novo rapaz seja melhor do que você em tudo. Ele enterra a bola com facilidade, tem uma aparência descolada e nem precisa usar uma daquelas bolas com texturas, já que suas mãos pequenas não conseguem segurar. Sem querer te ofender. Ei! Não há nada de errado em usar uma bola com textura. E como ele pode enterrar melhor do que eu? Eu sou o melhor saltador daqui! Eu disse sem querer ofender. Você está muito acelerado. Bem, eu vou mostrar para esse novo rapaz quem é o melhor saltador daqui. Além disso, o cabelo dele é melhor. Sem querer te ofender. Ei, novo rapaz! Acho que pode saltar mais alto do que eu? Bom, eu vou... Opa! Como você está, camarada? Não acredito! Haha! Boa! Ei, galera! O que está rolando? Oi, Dili! Estamos brincando de pegar comida com a boca. Quer tentar? Haha! Acho que não levo muito jeito para isso. Ah, para com isso! Tenho certeza que você seria melhor do que imagina! Não! Sério! Eu... Besteira! Vou jogar bem devagar para você. Está bem? Atenção! Cara, você está ligado que ela não enxerga, né? Poxa! Eu esqueci! Hum... Estão captando algo! Peguei! Vejam, amigos! Com esses anéis, podemos proteger a Terra juntos de futuras ameaças! Legal! O meu anel me permite atirar fogo! O meu controla o ar! Sunen! Que poder você conseguiu? O meu anel me permite atirar fogo! 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 E aí